Música 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 Tá, show! Eu sou brasileira e trabalho no Brasil, trabalho em uma ONG que se chama Instituto Socioambiental, que trabalha com uma lógica de projetos no campo, mas também com uma forte incidência política. Nós temos mais três programas de campo, que são grandes programas, onde trabalhamos há 25 anos com os povos indígenas e com quilombolas, que são descendentes da gente escravizada que vem da África. Então, há muitas coisas em comum e muitas coisas distintas. E isso é muito interessante, porque você fica pensando que algumas das soluções que nós inventamos aqui poderiam ser muito útidas. E também muitas coisas que eles fazem aqui poderiam ser grandes visões para nós também. E aí